Atenção, se inscreva no canal e participe das promoções. O conteúdo deste vídeo é apenas uma opinião pessoal e não tem a menor intenção de ofender a ninguém. Por isso, todo e qualquer comentário ou sugestão será muito bem-vindo, para que um próximo vídeo seja feito. Desde já, a família do Tentando Play agradece o apoio de todos vocês. Fala galera, beleza? Robert Marfinari, você está no Tentando Play. Bora de top 5 aqui no canal, galera. Ó, nosso quadro aqui da semana, vamos tentar fazer ali a cada 10 dias, né? Vai ficar legal? E bem trabalhado, ou pelo menos o máximo que a gente pode estar fazendo aí. Que estou começando, então, só como é que é, né? Estou aprendendo ainda, vendo aí o que vai ficar bom, o que não vai ficar. Então, por isso, galera, eu estou precisando aí do apoio de vocês, deixando aquele like, aquele comentário, aquele joinha aí, né? E a sua inscrição, a sua inscrição é de graça, ajuda o canal a te dar a chance de participar das nossas promoções aí, das nossas brincadeiras, né? Os nossos sorteios aí. Por exemplo, agora estamos com a promoção, Tentando Play no Remake de Resident Evil 4, onde você se inscreve aqui no canal, e compartilha o vídeo falando sobre a promoção, ou seja, pode compartilhar esse aqui mesmo, ó, já vai estar ajudando, hein? E no dia 21 de 3 de 2023, menos de 3 meses, ó, e 3 dias antes do lançamento oficial do game, você vem colar numa live aí, que vai ser feita por volta das 20 horas da noite, ali mais ou menos, né? Vamos esperar chegar mais gente, mais inscritos, né? Para poder estar fazendo o sorteio. E assim que tiver uma boa quantidade de pessoas, a gente faz o sorteio, ó, e o ganhador vai estar recebendo aí o valor de uma versão digital, mais as taxas, diretamente no Pix, beleza? Ó, show de bola, hein? É, galera. Tentando Play, não tem patrocínio, não tem monetização, mas já tem promoção, galera, ó. Show de bola, galera. Muito obrigado a todos os novos inscritos aí, a toda a galera que está chegando pelo canal do Negão, a toda a galera que está chegando pelo Play. Opa, pera aí, galera, falei, o Mami vou ter que cortar aqui, então, se eu não tiver falado o Mami... É, mas é o Tiki-Tiki, aquela rede Tiki-Tiki, é, tá ligado? Tem um cortezinho aí no áudio, beleza. É porque eu falei um nome errado aqui, né? Eu não podia falar. Nem é que eu podia, né? Vamos evitar, vamos evitar. Então, galera, pelas outras redes sociais, né? Que estão chegando aí, desde já, meu, muito obrigado a todos vocês. Ó, show de bola. Vocês são demais, galera. Muito obrigado mesmo, o canal está crescendo. Só tenho a agradecer a todos vocês e pedir aí para vocês deixem o like, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, quem não for inscrito ainda. Dá essa força para a gente aí, para a gente estar chegando cada vez mais longe aí, crescendo cada vez mais e mostrando para o próprio YouTube aí que o conteúdo de verdade em relação a jogos não morreu, beleza? É o que eu tenho a pedir para vocês aí. Ó, fiquem com o vídeo aí. Esse vídeo é um pouco mais longo, mas é porque eu fiz com muito carinho aí. Então, galera, deixa aquele feedback aí, vocês vão estar ajudando demais para a gente poder estar fazendo próximos vídeos aí, beleza? É nóis. Desde já, ó, muito obrigado, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.